a insegurança e as oportunidades aparecendo para você, tá? Então, eu vejo que precisa transformar toda essa situação, precisa mudar toda essa situação para que as coisas comecem a fluir de uma certa forma, tá? Então, vamos lá. Aqui, para quem tem compromisso, para quem está ficando, para quem está se relacionando, né? Eu vejo que é necessário que vocês, de alguma forma, transformem a relação de vocês, tá? Eu vejo que tem acontecido aí algum desgaste, algum desequilíbrio, tá? Algum desequilíbrio, pode ter acontecido para algumas pessoas aí alguma traição, né? Mas eu vejo que essa semana vai ter renovação, vai ter novidades, você e a pessoa amada vão estar mais próximos. Ana, eu estou afastado dele, eu estou afastado dela, o que eu posso fazer? Não precisa você fazer nada, né? Porque essa pessoa procura você, ela está só buscando uma oportunidade. A espiritualidade está trabalhando para que isso aconteça, para que essa renovação, para que essa segurança venha a voltar para a vida de vocês, tá? Então, eu vejo que é uma semana de grande mudança, de grande transformação. Eu vejo vocês mais cansativos, tentando mudar as energias, tentando fazer aquela energia ali, daquela fonte do sol, vibrar intensamente dentro de vocês e dentro do relacionamento de vocês. E para isso, só depende de vocês. Estou afastado dele, estou afastado dela, o que eu sempre digo nos meus vídeos e para os meus clientes. Gente, quando você tem sentimento, não pode se deixar o orgulho levar. Você tem que transformar a sua vida. Você tem que, de alguma forma, mudar aquilo que você quer para a sua vida, focar nos seus ideais, diante com a pessoa amada. A vida, dois, não é fácil. Existem muitas dificuldades, mas você precisa transformar para tentar viver um equilíbrio. E eu vejo que a vida afetiva de vocês, para quem tem compromisso, está em desequilíbrio. Porém, eu vejo uma estabilidade chegando. A transformação só depende de vocês, tá? Para algumas pessoas pode acontecer até um corte aí, né? Pode ter até acontecido, na verdade, mas eu vejo reconciliação. E essa semana também pode acontecer um corte, mas eu não vejo esse corte sendo definitivo. Eu vejo vocês voltando e ficando em paz com a pessoa. Então, eu vejo que você que está vendo esse vídeo, precisa entrar em equilíbrio, porque existe um desequilíbrio muito grande da sua parte também, tá? Essa é a mensagem aí para quem escolheu o último montinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like para mim. Não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, de ajudar o meu canal a crescer. E deixa nos comentários o que vocês acharam da energia da semana, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos de luz, seres de luz. Tchau, tchau, tchau.